Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vamos mostrar algumas curiosidades e alguns pequenos semis, easter eggs ou referências aí ao próprio Dark Souls da From Software. Vamos mostrar alguns pequenos detalhes que talvez muitos deles vocês não tenham percebido ou talvez percebido em partes. Então hoje vamos mostrar para vocês tecnicamente aí curiosidades e easter eggs e algumas referências que a gente encontra em Sekiro. Então guys, link está aí na descrição da Mixer que está rolando live lá toda semana, Sekiro e vários jogos. Então vai lá, não vai cair o dedinho, chega lá e siga lá na Mixer para me dar aquele help maroto. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas ou se você caiu da ponte igual o Cavaleiro da Armadura lá neste vídeo. Dê seu like, se inscreve no canal e vamos falar aqui das curiosidades e easter eggs interessantes que nós encontramos em Sekiro. A primeira coisa que a gente tem são aqueles inimiguinhos ali estranhamente bizonhos, que parecem algumas coisas meio velhas, mas misturada com uma outra criatura, que a gente encontra lá no palácio. Essas desgraças aí, elas não apresentam tanto perigo, mas se você é pego pelo efeito da magia deles, acontece que você fica com o status de debilitado. Além disso ser muito semelhante ali, aquelas bruxas lá do Dark Souls 3, que drenavam totalmente seu HP máximo, fazendo você ficar com um pinguinho e ficar bem na merda mesmo. Aqui algo semelhante acontece, porém o Sekiro, nosso personagem, ele fica velho. Ele se apoia na espada como se fosse uma bengala, todas as coisas ali são tiradas como as suas ressurreições e a sua vida máxima. E o cabelo, a aparência do Sekiro fica todo de velho, se você parar para perceber o que é bem interessante. E esse efeito aí serve justamente, parece que algo que faz aí o personagem simplesmente envelhecer e ficar totalmente ferrado com aquela coluna quebrada, aquela hernia maldita. E ele fica com um visual muito engraçado, se você parar para perceber os mínimos detalhes, que são bem interessantes, né? Outra coisa aqui que nós temos, talvez esse aqui seja o mais conhecidinho aqui da lista, que é o fato de você poder matar alguém de tiro ali no primeiro encontro com ele. Embora não seja uma coisa muito fácil de se fazer, é possível. Porém, acontece uma coisa extra, é que você tem uma cutscene um pouco diferente da original. Na original você perde, né? Ali, você cai e o inimigo simplesmente corta, tchum, seu bracinho fora. Só que nessa cutscene não, o seu personagem vai subjugar lá o Genichiro, você venceu, só que você é distraído por uma fucking shuriken. Então você vai se defender da shuriken lá e assim seu braço é cortado de qualquer forma. Não tem problema de fugir, meu amiguinho. Vai ter que perder o braço, vai ter que consertar ele no suiz. Mas é interessante isso aí, essa cenazinha extra aí. Uma coisa que apareceu num vídeo anterior meu que muita gente não sabia, e eu também tecnicamente descobri por acaso, é que existem alguns NPCs que você pode matar, tá? Isso aí não é muita novidade. Mas a grande maioria não. Entretanto, tem um NPC que você encontra lá na quest da carpa. Se você não sabe o caminho pra esse NPC aí, que é aquele bichão grandão ali com aquela forma bem estranha, você tem que ir pra essa fogueira que eu estou mostrando aí pra vocês. E mais na frente ali, vai ter um galho que você pode correr e se pendurar nele. E você seguindo pelo caminho do telhado, você vai chegar numa plataforma ali que tá em um sininho pra você chamar a carpa. E tem um NPC que cuida da carpa. Esse NPC aí você pode bater nele. Só que diferente da maioria dos NPCs, ele é um mini-boss, mas ao mesmo tempo não é um mini-boss, porque ele não dropa as contas de oração igual os mini-chefes do jogo. Mas ele tem os mesmíssimos movimentos que o ogro. Sim, aquele ogro lá que você enfrentou é idêntico, a mesma fraqueza, os mesmos movimentos. A única diferença é que é uma aparência diferente. É como se tivessem colocado uma skin num ogro. Não sei muito bem ainda no nível de história. Será que um ogro ali foi transformado ali por causa daquele palácio, da água daquele palácio ali, que transforma as pessoas naquilo? Será que foi alguma espécie de ogro ali? Que bebeu isso? Não sei. E virou esse cara? Não sei. Mas o fato é que dá pra você lutar com ele, ele tem duas barras de vida, e ele é os mesmos movimentos de um ogro bizarríssimo. Aqui agora temos algumas referências e easter eggs em relação aos jogos da From Software anteriores. O primeiro é a cutscene inicial. A cutscene inicial é uma total referência ao início de Dark Souls 1. O Sekiro começa ali de uma forma caída, num trechinho meio como se estivesse preso, e aí a Emma vai e joga ali a mensagenzinha pra despertá-lo. Muito igual a isso aí. Sei. O Oscar jogando a chavezinha pro nosso personagem Dark Souls 1 se libertar da cela. Outra coisa que acontece um pouco mais na frente, semelhante aí, é que no Dark Souls 1, mais pra frente, você encontra o Oscar novamente, só que aqui ele tá ferido, e ele te dá os eixos dos flasks. E aqui no Sekiro, mais pra frente, você encontra o garotinho, e o garotinho te dá o quê? A cabaça ali pra você poder encher a sua vida. Então, esse início ali é bem semelhante, com exceção do chefe, que não é um tutorial, como no Dark Souls 1, que a gente tem aquele chefe tutorial, aqui a gente tem um chefe que ferra com a gente mesmo. É basicamente isso. Outra referência aí ao Dark Souls, é a luta ali, e aqui vai ter um spoilerzinho, porque é um dos últimos chefes do jogo, beleza? Então, pule pra esses números aí, se você não quiser saber sobre esse chefe. que é a luta lá do dragão. O cenário, a luta do dragão como um todo, relembra muito a arena do Nameless King. E não é só isso. Além dessa arena ser muito parecida, acontece uma cutscene lá, quando o dragão aparece lá, aquela fumaceira toda levantada, o Sekiro protege o rosto, muito, muito parecido mesmo, com a cutscene lá também. Quando você mata o dragão do Nameless King, você vai lutar com ele no mano a mano, e aparece aquela explosão louca de fumaça lá, e o nosso personagem protege o rosto. É muito parecido, e na hora eu notei essa semi-referência aí bem interessante. A gente encontra duas cobras ali vivas no total no jogo. Nós podemos matar uma delas e pegar ali as vísceras, que servem inclusive pra você poder fazer um dos finais do game. Mas talvez algo que vocês não saibam, até porque poucos se arriscam a fazer isso, que é quando você vai matar a segunda cobra, você pode exalar a skill da marionete pro bichinho levantar a pipa, aí você vai, lá sobe pela pipa, que você consegue ter aquela belíssima visão de que eu vou te matar cobra maldita. E você consegue fazer isso, você pula, e consegue dar um golpe crítico nela. Porém, como a maioria dos chefes no game, a cobra funciona parecido. Você tem que clicar mais uma vez com o R1 ali, pra ele poder dar o golpe final, e finalmente matar a cobra. Mas você pode não fazer isso se você quiser. Olha que legal, meu amigo. Sim, você deixa quieto que a cobra simplesmente vai te jogar pra cima e vai te engolir. E você não vai morrer, o que é legal. Você vai ser jogado lá pro covil da cobra, ali que você vai mais pra frente do jogo, ser jogado lá pra dentro. Interessante e curioso. Confesso que é meio louco isso, e poucos, eu acho, que se arriscam a deixar a cobra matar ele, pra ver no que vai dar. Agora eu vou falar de uma coisa interessante, sobre um dos NPCs aí, mais interessantes do game, pelo menos o que tá fazendo mais sucesso, que é o Cavaleiro da Armadura, lá quando você joga ele, ele grita Roberto e tal. É bem estranho. Roberto e tal. E esse cara aí, na verdade, ele é um estrangeiro, acho que a maioria consegue perceber isso. E ele veio pro ocidente em busca da cura, pro seu filho. Aqueles fogos de artifício que você usa, é justamente ele e seu filho que fizeram. Eles vendiam esses fogos de artifício que você compra, e olha como você está ajudando o mercado fazendo isso, você está ajudando esse Cavaleiro da Armadura, pra ele poder conseguir chegar nesse templo. Que nesse templo, eles têm aquela água deles lá, que garante a imortalidade, ou a suposta imortalidade. E ele acha que isso poderia curar o filho dele de uma doença, ou pelo menos prolongar um pouco a vida do seu filho. E ele vai pra lá, justamente pra isso. E ele está ali na ponte, justamente pra evitar que você faça algum tipo de merda e avance. E ali, ele vai estar justamente pra isso. O fato curioso também é a especulação da onde que esse cavaleiro veio, né? Existem várias especulações com base no período aí, tem muita discussão na internet ainda. Mas, é muito provavelmente que ele pode ser de quatro nacionalidades, todas europeias. Pode ser de Portugal, da Espanha, da Alemanha, ou da Inglaterra. Porque esse nome, Robert, ele existe nesses quatro países. E, historicamente falando, os portugueses foram um dos primeiros a chegar ali na região sul do Japão. E eram os que tinham mais contatos com os japoneses nos primeiros momentos ali do Japão. Eles chegaram pelo sul, tinham vários portos ali portugueses. E isso pode indicar que esse cavaleiro aí veio de Portugal, né? Pra poder tentar salvar ali o seu filho. Mas eu ainda acredito que ele é inglês, eu acho. Até porque o nome dele é Robert mesmo. Eles colocam Robert e não colocam uma diferenciação nesse nome. Eu acho que ele sim, pelo nome Robert, não, Roberto, né? Ele provavelmente é inglês aí. Pelo menos é o que tudo indica. Ali também, no Templo Sempo, mostra umas coisas cruéis que é feito com aqueles monges. Você consegue encontrar vários cadáveres de crianças ali que foram feitas de experimentos ali em busca da imortalidade. Mas isso aí vai ficar pra futuros vídeos de lore aí. Mas é bem estranho ali você perceber alguns cadáveres e ficar perguntando o que acontece. Ou talvez você nem tenha visto. E por último aqui também é uma semi-referência aí a Dark Souls ou pelo menos a forma de narrativa que o Miyazaki gosta de colocar nas suas histórias. Porque um dos finais do jogo, e aqui eu vou falar dos finais, então é claro que isso aqui é um spoiler. Um dos finais do jogo, né? o Sekiro ele substitui totalmente o escutor, né? Ele não usa mais o braço e ele começa com o braço só a começar a esculpir os ídolos. E mostrando ali que esse braço vai ser usado por algum próximo shinobi que venha. Isso deixa explicitamente ali a coisa que o Miyazaki gosta de fazer muito, ciclos. Basicamente isso. Tudo envolve ciclos nas histórias do Miyazaki e na grande maioria dos finais como o Dark Souls tem um Chosen Undead mas ele não é o único porque aquele Chosen Undead vai enfraquecer e depois vai vir outro Chosen Undead para alimentar a chama e depois vai vir outro para alimentar a chama ou deixar apagar e por aí vai. E esse ciclo fica muito claro principalmente no Dark Souls 2 e no Bloodborne que se parecem muito com os finais de Sekiro. No Dark Souls 2 você assumindo o trono ali no lugar de Vendrick e no Bloodborne você obtendo ali em um dos finais o lugar do German. Você vira ali o anfitrião do sonho de caçador fica numa cadeira de rodas um ciclo perfeitamente feito com a história do game. E Sekiro em um dos seus finais repete justamente a mesma coisa que é uma clara talvez referência estreg ou simplesmente forma de narrativa do Miyazaki mas não deixa de ser muito curioso e interessante. E bem essas aqui são as maiores curiosidades se tiver mais coisas interessantes pode deixar que eu vou trazer mais um vídeo mas por enquanto foi tudo ainda que eu consegui puxar do game. Então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela atenção de vocês é nóis até o próximo vídeo e fui!